O DFTV está no centro do Riacho Fundo e você vai ver o DFTV. Olá, boa noite a todos. Chove aqui no Riacho Fundo. Nós estamos na principal avenida da cidade. Sorte nossa que é uma chuva fraca por enquanto. O Riacho completa 25 anos hoje, mas a festa será amanhã, a partir de 8 da manhã, que é ao redor da administração. Vai ter desfile cívico, banda de música, corrida e, claro, o bolo de 25 metros por volta das 10 horas. A cidade é pequena, tem 37 mil habitantes e ainda preserva um jeitinho do interior. A repórter Gilmar Abotelho visitou moradores que conhecem toda a história do Riacho. Era muito vento, muita poeira e ficar dentro, naquele tempo, descampinado, não tinha nada de sombras, nem nada. E aí, passando a noite olhando para as estrelas. Entre um bordado e outro, Dona Conceição foi tecendo a própria história que nascia com uma nova cidade, a 17ª do DF. A gente não sabia o que ia acontecer, então a gente tinha aquele medo. As artesãs vieram da Vila Telebrasília. Eu não queria ir para outro lugar nenhum. O Riacho é solo fértil também para seu Osmar, que sempre madruga para entregar hortaliças na Seasa. Antes de ser cidade, era granja, não do torto, do Riacho Fundo. Durante 27 anos, essa foi a residência de campo presidencial. Aqui foram tomadas importantes decisões, em especial na época da ditadura militar. E parte dessa história ainda está aqui, no prédio que virou o Instituto de Saúde Mental. Aí, cresceu muito forte aqui. A criança apaixonada virou adulto consciente, historiador. A primeira rua, os primeiros moradores, os comércios e o acampamento foi virando cidade, onde tem de quase tudo, até um doutor das panelas. Aqui eu achei o meu aconchego. Aqui eu estou em casa. Aqui eu achei o meu aconchego.